o youtube eu sou o gabriel balanço a voz do canal e hoje a live a gente vai estar reagindo a jovem da destapa dizem que é a melhor música dele do álbum o nome é ele não sei o que é aí porque eu não me bagulei dizem que é a melhor música mas eu não sei se é então deixa o like no canal e vamos lá um, dois, três, já Pulo na espaçonave dex pega o beat faz a vibe joguei dez mil conto nessa party Dex fazer tendência nico então vem no tapa, 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 tapa então vem no Tapa, 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 tapa Então vem numa F, fico bem, não como reggae de ninguém Eu só pego o mic e a grana vem, cano de fazer mandorain Eu passo elástico na grana, nem falo da fama Gasto grana em Bahamas, por isso sabe te ama Ai meu Deus, faço a mágica pra você se drogar Ai meu Deus, imagina esse otário na mirada Ai meu Deus, deixa a contadora ver quanto vai dar Ai meu Deus, tô com a minha nega, com Rolex, nego Mas nem conta as horas, nego, eu conto nos dedos Quantos que são verdadeiros, sou tão novo, nego Fiz a grana desde cedo, sem fazer a grana, bitch Eu saí do gueto, yeah, yeah Abençoado, eu sou abençoado, yeah, abençoado Yeah, abençoado, abençoado, yeah, abençoado Então vem num tapa, 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 tapa Então vem num tapa, 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 tapa Então vem num Será que é verdade? Quando diz que me ama Valeira nasce pra night, é difícil entender, yeah Será que é verdade? Ou não é verdade? As pétalas de rosas caem sobre a noite Então, rapaz, esse foi o react Isso aí ia ficar o bichizinho, né? Que eu não quis olhar Então, galera, deixa a venda, dá, tapa Vamos dar uma concepção pro bagulho aqui O beat, eu gostaria até, mas é um beat bem diferenciado Eu não sei, por todas as músicas do Dex aqui Eu já tô dizendo que o beat é diferenciado Porque é um beat bem estranho, assim Com beat mais, mas eu não sei o que O clipe me lembrou muito a MC Livinho 2015, filho Eu assisto esse vídeo aí tudo na escola Com esses molequinhos, 500 anos, então, na escola ainda Eu não tenho essas ideias, né? Mas Ficou bem parecido com o clipe, não Não ficou nada a ver com o clipe do Rack Tentacion do Kazmi Aquela, porque eu não lembro, eu acho que era Fiz o clipe na escola, porque é nada a ver Só porque é na escola, eu disse que é parecido, né? Mas, olha, o beat como eu falei tá bom Mixtape tá bem feitinha E a voz do Dex é muito boa A voz do Dex tá Gostei do videoclipe, como eu falei A parte do quadro do Cifre me lembrou um pouco A 6ix9ine, tipo Trip Red, junto com Trip Red Aquela música 1900, não sei quanto lá Tá, me lembrou um pouco Eu gostei bastante do som É um som bem pegadíssimo, assim Então pode pegar Entrando em um aplizinho cheio Então é isso, galera Deixa o like, se eu aclarar Pra me ajudar a chegar aos 100 inscritos E é isso Fui 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 Fui